Durante sessão ordinária, o deputado Ismael dos Santos usou a palavra para apontar os grandes prejuízos causados pela forte chuva que atingiu Santa Catarina nas últimas semanas. São João Batista, na Grande Florianópolis, foi um dos municípios mais afetados. Conhecida como a capital catarinense do calçado, a cidade declarou estado de emergência no início de dezembro. As inundações causadas pela enchente atingiram mais de 80% da cidade e cerca de 30 mil pessoas tiveram algum tipo de prejuízo. Essa já é considerada uma das maiores enchentes da história do município. O deputado visitou São João Batista e comentou sobre os grandes prejuízos causados. Isso prejudicou muito, em especial, a indústria calçadista, que é o grande motor, vetor econômico da região e é a capital estadual do calçado. E qual é a nossa preocupação? Em conversa com o prefeito Pedro Ramos, o Pedro Oca, ele é muito sensibilizado, foi inclusive as lágrimas. Eu aqui torno público o que ele falou, porque ele falou isso, a mídia lá local, ele tem uma empresa com mais de mil funcionários e teve um prejuízo de 12 milhões só na empresa dele, na entrega que faria agora para as vendas de Natal, de calçados, enfim. Então, é preciso que o governo estadual e o governo federal também se sensibilize. O governo federal, mas nessa questão do FGTS, enfim, mas o governo estadual criando linhas de crédito para que nós não venhamos ter a economia quebrada em São João Batista.